Olá, gente! Tudo bem? Continuamos aqui nos Universal Studios do Halloween Horror Nights, que é realmente fantástico para quem gosta de filme de terror. Inclusive, falando em filme de terror, nós temos aqui esta empresa que se chama Plum House, que é uma das responsáveis por vários filmes de terror. Inclusive, nós temos aqui, olha, gente, esses... Temos aqui, olha... Esses aqui são outros personagens que nós temos, exatamente, dos filmes de terror, né? Aqui, dessa empresa, Plum House. Bom, gente, ainda fazendo parte dessa empresa Plum House, né? Exatamente, dos filmes de terror. E aqui a gente tem, olha, as apresentações desses artistas aqui, que ficam durante o Halloween Horror Nights, que acontece aqui no Universal Studios, aqui na vlog. Olha só, a galera, eles estão querendo me matar. Eu acho que eles estão querendo fazer alguma coisa comigo. Meu Deus do céu! Mas quem gosta de filme de terror, gente, é simplesmente fantástico. Então, vem.